Aí, no dia 6, 2, sai com 60. Então, você pega 69 milhares e multiplicam 9 milhares, porque é o valor de cada sete. E o evento é um milagro de sete. E aí, a gente não pode, se ele não pode, se ele não pode, se ele não pode, mas tem que, por exemplo, o ano em ano em ano, não pode. No fazer isso. Não, ao lado deâyse, vai dar a... Não, 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 não. Que você vai vir ao lado? Putinha conseil para o trabalho para a renda feliz. A organização! É a legenda doiguação, e tens chocadas! A antena do que eu tanto? E no dia 28, sai o 104. Só se compre ao pé, o primeiro que entra, o primeiro que sai, o primeiro que corrija essa consciência, parece que vem ao Pomba. O Pomba, o Reino, não. O que eles compreendem? O que que eu falei pra colocar na lista? Eu tenho que fazer um plano de emprego, que é a construção da CED. A gente transformou, transformou esse valor, tentou enxergar a média, que é o que compreende. Ela não pode crescer. A primeira linha é a venda. A primeira linha é a venda. A primeira linha é a venda. A primeira linha é a venda, para dar um outro saldo. A segunda linha é a compra, para dar um outro saldo. Então, o saldo hoje... Hoje não. Dia 3 de fevereiro. O de 40 a 9 milhares e o de 50 a 12 milhares. É. Então, a gente não está pedindo, não. Mas, enquanto eu estou falando, se eu lembrar. A gente tinha 20 milhares e 240. Então, o primeiro... O primeiro tem os mercados, que tem os primeiros... O quarenta... O que é preciso que ele esteja e o senhor, que eu acho. Há um censusump earthly. É! O que ele está娘... O quê no rм? O quê no rs? Ou quarenta... O que ele é uma venda. O quê? O quê? O quê? O quê? Obrigado. Obrigado. Obrigado.